Você já decidiu que você vai investir em fundos imobiliários ou você já investe em fundos imobiliários, mas você ainda não sabe o principal fator do porquê que os fundos de papel pagam mais do que os fundos de tijolo. E é nesse vídeo aqui, gente, que isso aqui vai fazer assim na tua cabeça. Se você começou a investir em fundos imobiliários, assiste esse vídeo até o final, porque essa informação é muito importante para você. Eu vou te mostrar aqui os detalhes passo a passo para você entender tudo que eu vou falar aqui. Então vamos combinar o seguinte. Eu vou começar te explicando a teoria por detrás. Depois eu vou te mostrar na prática dois fundos, um de papel e um de tijolo para você entender a diferença. E depois eu vou te mostrar uma planilha. Essa planilha aqui que você está vendo aqui na tela, maravilhosa, cheia de informação para você entender de uma vez por todas. Muita gente chega para mim e fala, ai Diego, mas os fundos de papel pagam muito mais dividendos? Olha só isso, 1% ao mês, enquanto que os fundos de tijolo não pagam quase nada? Eu vou investir só em fundos de papel, é bem melhor. A gente vai ver aqui que por mais que os fundos de papel paguem mais dividendos, hoje, para o longo prazo, eles podem não ser tão bons assim para a sua carteira de investimento. Eu vou te provar isso aqui nesse vídeo. Isso aqui acontece por um fator, gente. Quando você compra um fundo imobiliário de papel, no fundo, no fundo, você está investindo na renda fixa. É uma renda fixa atrelada aos imóveis? Mas é renda fixa. Você está emprestando o seu dinheiro para grandes construtoras, construtoras que vão construir edifícios, vão emprestar dinheiro para as pessoas que querem financiar os imóveis, mas é renda fixa. Enquanto que no fundo de tijolo, você está comprando imóveis, shopping, prédio, casa, hospital, universidade. Então você percebe? Essa que é a diferença entre os dois fundos. E o que acontece com o fundo de papel, do porquê ele paga mais dividendos na teoria, é porque ele te devolve a inflação. Ele não ajusta a inflação no futuro. Ai, Diego, não estou entendendo nada, pelo amor de Deus, simplifica. Olha só a seguinte analogia. Quando você empresta dinheiro para o banco, vamos fingir aqui agora que você acabou de colocar um dinheiro num CDB 100% do CDI que você já conhece, certo? Uma renda fixa lá tradicional. Você acabou de colocar 100 mil reais lá, beleza? Você concorda comigo que se todo mês você retirar o rendimento que vai ganhando, porque todo mês o seu dinheirinho vai subir, 100 mil, aí 100 mil e 500, 100 mil e 1. E se você for sacando esse dinheiro e deixar sempre os 100 mil reais lá originais e for retirando os dividendos para o seu bolso e ir gastando com outras coisas, você concorda que lá na tua conta do banco sempre vão ter esses 100 mil reais? Sim, porque é o montante principal que você colocou. Os 100 mil reais vão ficar lá para sempre, se você for retirando os rendimentos. Até aqui você entendeu, né? Na teoria, é como se o seu dinheiro lá ainda estivesse lá, paradão, bonitão, rendendo sempre a mesma coisa. Mas na prática, a gente sabe que a inflação existe. E se você não deixar os dividendos lá e reaplicar esses dividendos, os seus 100 mil reais uma hora não vão valer mais nada. É só você parar para pensar. Existe a inflação. E esses 100 mil reais lá, paradão na tua conta, já que você está tirando o rendimento, eles vão começar a decair de valor com a inflação. Eles vão começar a valer cada vez menos dinheiro. Quanto mais tempo passar, menos aqueles 100 mil reais vão valer. Você percebe? É aí que está o ponto. Quando a gente fala de um fundo imobiliário de papel, ou seja, um fundo de renda fixa, isso aqui também acontece. Quando a gente coloca o nosso dinheiro lá e retira os dividendos, né? Usa esses dividendos que a gente está recebendo sem reinvestir nas próprias cotas, é como se o montante principal fosse decaindo de valor. É como se essa inflação fosse corroendo o poder de compra do dinheiro lá, porque você não está reinvestindo. Ah, Diego, mas isso também vai acontecer com os fundos de tijolo, então? Afinal, a inflação também vai corroer o poder de compra desses fundos? Ah, aí é que você se engana. Porque os fundos de tijolo, como o nome diz, eles compram imóveis. E quando a inflação corrói o poder, ela corrói o poder de compra do dinheiro e não dos imóveis. É por isso, gente, que os imóveis, inclusive, se valorizam quando acontece a inflação, porque os imóveis continuam valendo aquilo que a sociedade enxerga que eles valem. Por isso que eles reajustam para cima e valorizam com o tempo. Enquanto no fundo de papel você está comprando dívidas, você está comprando crédito, você está comprando dinheiro, entre aspas. No fundo de tijolo você está comprando imóveis concretos que vão se reajustar com a inflação. Então, olha só, vamos ver na tela aqui agora, na prática, para você entender como você pode sim perder dinheiro no futuro se você só investir em fundos de papel e aí a gente vê como é que é o certo, como é que é o jeito certo de investir. Tá bom? Olha só, eu estou aqui com o MXRF11, que é um dos queridinhos do pessoal, até eu invisto nesse fundo aqui. Quando a gente olha lá para baixo, no valor patrimonial, que é onde eu quero chegar, a gente pode perceber que o valor do fundo começou lá em janeiro de 2016, com R$9,55 e ele sempre andou, sempre flutuou aqui, exatamente perto desse valor. Hoje está em R$10,14. Isso aqui é o valor patrimonial, é o quanto de fato tem de ativos financeiros, de recebíveis futuros nesse fundo aqui, já que ele é um fundo de renda fixa. Você percebe que ao longo do tempo até teve uma variaçãozinha aqui, de R$9 para R$10, depois desceu para R$9, depois foi para R$10, mas ele fica estável, flutuando nesse valor. Ele não vai ter um ganho de valor patrimonial, justamente porque ele não acompanha a inflação. O dinheiro é o dinheiro e ponto final. Tá certo? Agora, olha esse outro fundo aqui, é o FIB11, é um fundo de investimento aqui, imobiliário, industrial. Por que é que eu selecionei ele? Porque, primeiro, ele é de tijolo e, segundo, ele não teve subscrições de ações novas depois da fundação dele. Então, quando ele foi lá inscrito na Bolsa de Valores, aquelas cotas ficaram ali e não houveram variação no valor patrimonial, a não ser a própria variação dos imóveis lá do início até o dia de hoje. Então, olha só, se a gente pega o valor patrimonial desse fundo aqui, a gente vai ver que lá no início esse valor patrimonial estava em R$362,00 e, depois de um certo tempo, foi subindo. Então, aqui R$390,00, R$423,00, R$442,00 e, hoje, finalmente, R$456,00. Você percebe? Ele foi subindo cada vez mais para cima e a gente está falando aqui também de 2016 até 2022. Esse valor patrimonial aqui subiu não porque tiveram novas cotas sendo adicionadas, por isso que eu selecionei esse fundo. Isso aqui aconteceu porque os imóveis daquele fundo foram reavaliados ano após ano com um preço maior, já que a inflação estava corroendo o poder de compra desses imóveis. É fácil você entender como é que isso aqui funciona. Já que a inflação está acontecendo aí, o valor dos próprios aluguéis e o valor dos próprios imóveis vão se reajustando para cima, você percebe? E é isso que faz com que um fundo de tijolo, mesmo que ele pague menos dividendos hoje, ele continue pagando bons dividendos para o futuro. Então, vamos supor que você viva aí com o seu padrão de vida de R$5.000,00 por mês e você tem, hoje, uma carteira de investimentos, uma carteira de fundos imobiliários que te dão essa renda passiva de R$5.000,00 por mês. Se a sua carteira de fundos imobiliários for composta só de fundo de papel, esses R$5.000,00 que você recebe, se você usar sem reaplicar, ou seja, sem reinvestir os dividendos, vão fazer com que você receba R$5.000,00 para sempre e uma hora esses R$5.000,00 não vão mais conseguir sustentar a sua qualidade de vida. Não porque a sua qualidade de vida vai melhorar, mas porque o preço das coisas vai ficar mais caro, a inflação vai vir e você não vai acompanhar essa inflação. Agora, se você tiver essa mesma renda de R$5.000,00, por exemplo, de um fundo de tijolo, você pode esperar isso aqui para o longo prazo, tá, gente? Que ao longo do tempo, esses R$5.000,00 vão ser ajustados. Então, você vai receber R$5.000,00, aí daqui a alguns anos você vai receber R$6.000,00, R$7.000,00, justamente porque esse fundo vai acompanhar a inflação. Os fundos de tijolo acompanham a inflação, justamente porque os aluguéis se reajustam e o valor dos imóveis se reajustam quando o dinheiro perde poder de compra. Lembra que eu falei para você que tinha uma planilha maravilhosa? Vamos olhar aqui detalhadamente para ela que agora você vai entender de uma vez por todas toda essa simulação aqui que eu fiz para você. Antes disso, eu preciso te pedir deixa um comentário, deixa um like e se inscreve aqui no canal que já ajuda muito a fazer o YouTube, ó, espalhar esse vídeo por aí e recomendar cada vez mais o canal A Cara da Riqueza para você. A princípio, essa planilha aqui pode parecer um carnaval, né? Cheia de cores, mas é fácil de entender ela. Vamos lá. Aqui, a gente tem os anos nas colunas. Olha só. Ano 1, ano 2, ano 3, até o ano 20, porque a gente vai ver o que acontece aqui com esses fundos em 20 anos. Eu peguei aqui em cima, ó, um fundo de papel e aqui embaixo um fundo de tijolo para a gente entender o que acontece com esses fundos ao longo do tempo e você vai entender as dinâmicas aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, em ambos os casos, valor patrimonial, aqui do papel e aqui do tijolo. Primeira coisa que você pode perceber é que o valor patrimonial de ambos começa em 100 reais. O valor do fundo de papel, ele vai começar em 100 e ele vai permanecer 100 a vida inteira, porque lembra que eu te falei? Não há emissão de novos patrimônios aqui. O valor desses patrimônios não altera nem para cima nem para baixo com o tempo, porque é dinheiro e o dinheiro não se altera, tá? É diferente dos imóveis que se valorizam que a gente pode ver aqui embaixo. Então, olha só, o valor patrimonial do tijolo começou com 100, mas ano após ano ele vai ser reajustado aqui com a inflação ou com o IGPM, por exemplo, tá? Então, aqui eu usei uma inflaçãozinha de 5%, então, 100, 105, 103, 116 e assim por diante. Você percebe que o valor patrimonial do tijolo vai aumentando com o tempo. Aí, aqui embaixo, a gente tem a cotação. Você sabe também que a cotação, o preço de um fundo sempre vai acompanhar o valor patrimonial. Não tem como fugir disso. E é por isso que a cotação do papel também vai ficar estável. Eu até coloquei umas variações, porque você sabe que essas variações acontecem, né, gente? É renda variável. Então, 100, 110, 105, 112, 104, 100, 98 vai flutuando para cima e para baixo, mas sempre ali em volta dos 100 reais. Enquanto que na cotação de tijolo acontece o mesmo, só que já que o valor patrimonial vai subindo, essa cota também vai valorizando para cima, né? Então, 100, 115, 110, 125, 128, 130 e aí lá no finalzão, a gente teria aqui 255 no valor da cota, beleza? Aí aqui na linha de baixo a gente tem a inflação, que ela vai ser igual para os dois casos, afinal a inflação é uma só, tá? Ela comete tanto um fundo quanto o outro. Então, você vê, ó, 5%, 5, 8, 8, 3, 3 sempre igual. A gente tem aqui também, ó, os dividend yields, tanto de papel quanto de tijolo. Só que o dividend yield de papel, a gente vai ter tanto o dividend yield de papel comumzão ali, quanto o dividend yield real. Uma vez que a gente sabe que esse dividend yield de papel não é reajustado com a inflação, então a gente precisa calcular aqui o verdadeiro dividend yield do fundo de papel, descontando a inflação, já que a gente sabe que essa inflação volta para o nosso bolso. Se a gente não reinvestir ela, a gente vai perder dinheiro no futuro. Por isso aqui, ó, se a inflação for de 5% e o dividend yield for de 8%, na verdade, a gente teve uma rentabilidade real aqui, ó, de 3%, tá certo? Já os fundos de tijolo, como a gente sabe que ele vai automaticamente se reajustar com a inflação, se ele está pagando 5%, é 5% que ele paga. Porque lá na frente, os imóveis se valorizam, as cotas, ó, o valor patrimonial vai se atualizar e aí ele vai estar sempre ali pagando o dividend yield do momento, já corrigido com a inflação. E a gente tem essa linha azul aqui embaixo, muito legal, que é um patrimônio simulado, reinvestindo as cotas com o valor patrimonial aqui do fundo. Então você vê, ó, que se eu pegar 100 reais aqui, depois eu vou ter 118, porque houve uma variação tanto da cota aqui, ó, quanto do próprio dividendos e assim por diante. Então a gente vai ter aqui essa simulaçãozinha também, tá certo? O que eu quero que você entenda? Se a gente olhar só para o curto prazo, só para o ano atual, a gente vai ver que, de fato, o fundo de papel paga mais do que o fundo de tijolo. Não tem nem o que falar, tá? Se você pega uma data pontual, como a data de hoje, a gente vai ver lá os fundos de papel pagando muito mais do que os fundos de tijolo. Olha só. Dividend yield de papel, 8% ao ano. Dividend yield aqui de tijolo, 5% ao ano. Então se eu fizer uma análise pontual, puramente pensando no dividend yield, eu sempre vou comprar o fundo de papel. Mas o que você precisa entender é essa projeção para o futuro. Então vamos começar a analisar aqui alguns gráficos. Olha que interessante. O valor patrimonial, então, como você já viu, o de tijolo vai acompanhar a inflação, ele vai subindo. Enquanto que o de papel vai estar sempre lá, os mesmos R$100. E isso aqui significa o quê? Que os seus fundos imobiliários de tijolo são reajustados pela inflação. A inflação fica dentro dele, você percebe? O mercado vai precificar esse fundo para cima porque os imóveis têm que valer mais. Já que quem perde poder de compra é o dinheiro e não os imóveis. Já quando a gente está falando de um fundo de papel, um fundo de dívidas, de renda fixa, é o dinheiro e o dinheiro perde o poder de compra. É por isso que o valor patrimonial permanece sempre em R$100. E isso aqui é constante. A cotação vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Então a cotação de tijolo vai subir também para acompanhar. E a cotação de papel também vai ficar estável para acompanhar os valores patrimoniais. Isso aí você já percebeu. Olha esse gráfico aqui do dividend yield. Quando a gente olha o de papel e o de tijolo para uma data específica, isso sempre vai se repetir, ou quase sempre. O fundo de tijolo sempre vai ficar com o dividend yield abaixo do fundo de papel. Olha só. A linha azulzinha aqui, que representa os fundos de papel, estão sempre acima. Geralmente 2% ao ano acima dos fundos de tijolo. Porque os fundos de papel já estão te devolvendo a inflação. Então, esse dinheiro, esses 2% a mais, esse dinheiro a mais que eles te devolvem, você precisa considerar a inflação. Enquanto que os de tijolo, eles não estão te devolvendo a inflação. A inflação está ficando contida neles, nos próprios valores patrimoniais. Então é isso que você tem que tomar cuidado. É por isso que eu fiz um outro gráfico, invertendo um pouquinho essa história. E se a gente pegasse o dividend yield real já tirado a inflação, para a gente comparar aqui o de tijolo e o de papel? Pensa, se o fundo de tijolo, eu sei que já está corrigido da inflação, e o fundo de papel ainda tem que corrigir, vamos corrigir aqui, vamos tirar essa inflação do dividend yield do fundo de papel, para ver quem que paga de fato mais. Olha aqui, o dividend yield real aqui dos fundos, agora a coisa inverteu. A gente vê que o dividend yield de tijolo agora, passa aqui para cima, na maioria dos casos, exceto um caso ou outro, em um ano ou outro, que de fato o dividend yield de papel vai estar pagando mais, mas a gente pode ver que para longo prazo, os dividendos reais pagos por esses fundos, vão ser maiores no caso do tijolo, porque o tijolo reajusta com a inflação, e o de papel não. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é difícil as pessoas saberem, a maioria das pessoas que investem em fundo imobiliário, não sabem disso. E aí a gente tem o patrimônio simulado, e o que eu fiz? Eu comecei duas carteiras aqui com 100 reais, e eu fui verificando, se eu fosse reaplicando os dividendos, porque a gente tem que ser justo, o fundo de papel, ele é piorzinho, porque ele não corrige com a inflação, mas e se a gente for recomprando essas cotas, pegando todo esse dinheiro, e recomprando, e recomprando, quanto de dinheiro a gente vai ter lá na frente? Olha só. Então, comecei ambas as carteiras com 100 reais, e a gente pode ver, que o caso aqui de fundo de papel, a gente acabaria aqui no final dos 20 anos, com 420 reais, reinvestindo os dividendos. Enquanto aqui no fundo de tijolo, 778 reais, reinvestindo os dividendos também todos. Por que isso aqui acontece? Porque de fato, o dividendo real aqui, o dividend yield real do tijolo, é maior quase que sempre, quando comparado com o de papel, o fundo de tijolo, no longo prazo, vai ter mais dinheiro, porque ele está pagando taxas melhores, quando a gente desconta aí a inflação. Ah, Diego, então eu vou vender todas as minhas cotas, do fundo de papel? Vou investir só em fundo de tijolo, a partir de agora? Não, você também não vai fazer isso. Eu mesmo aqui estou falando, dos fundos de papel, e parece que eles são os demônios, aqui do caso, mas não é bem assim, tá gente? Se você parar para pensar, e olhar para esse gráfico aqui, da simulação do patrimônio, se a gente desse um zoom aqui, que eu não consegui dar, mas se a gente der um zoom aqui, nos primeiros anos, há momentos que os fundos de papel, estão de fato acima, do que os fundos de tijolo. E esse efeito aqui, dos fundos de tijolo dispararem, acontece lá no longo prazo, então é por isso, que você precisa saber diferenciar as coisas. Eu mesmo, Diego, invisto sim em fundos de papel, porque eles pagam mais dividendos, na data de hoje. E se eu souber o que fazer com esses dividendos, se eu reinvestir esse dinheiro, de uma maneira inteligente, isso aqui também vai ser bom para mim, você percebe? No curto prazo, os dividendos de papel são bons, porque eles trazem mais dinheiro, para o teu bolso, já que eles estão te devolvendo essa inflação, e aí você tem poder de realocar, os seus investimentos. É por isso, que eu invisto neles também, e eles são importantes, para a nossa carteira. A gente pode ver aqui, que no curto prazo, o fundo de papel, pode inclusive ganhar do fundo de tijolo. Esse efeito, que eu coloco aqui da inflação, vai acontecer no longo prazo, para quem está pensando em viver de renda passiva. É por isso, que na minha carteira de investimentos, eu tenho 30% de fundos de papel, e 70% de fundos de tijolo, e é assim que eu diversifico, tá? Então, eu vou ter 100% de papel, eu vou ganhar mais dividendos agora, para poder reinvestir, aproveitar essa parte boa, dos fundos de papel, mas, eu também vou deixar ali, a maior parte, pensando nessa valorização, junto com a inflação, porque eu quero viver, com esses dividendos no futuro, e aí eu quero uma carteira, que se corrija sozinha, com a inflação. Mesmo que hoje, ela pague um pouco menos, no futuro, ela vai continuar, mantendo o meu poder de compra. Eu espero, do fundo do coração, que você tenha entendido, esse vídeo. Se ficou alguma coisa aí, obscura, deixa nos comentários, a sua pergunta. Eu faço esses vídeos aqui, você pode perceber, com maior carinho, com maior entusiasmo, porque eu quero, que você entenda, esses detalhezinhos, que podem te prejudicar. A ideia é fazer, todo mundo aqui, enriquecer junto, rumo, a sua independência financeira. Esse é o canal, a cara da riqueza. Sim, às vezes, a gente fica com medo, fica aí pensativo, nossa, será que eu estou fazendo, a coisa certa? Foi por isso, inclusive, que eu criei, a minha comunidade, e curso, de investimentos. Vou deixar o link, aqui embaixo. Então, se você quiser, clica aí, para conhecer mais o projeto, vai lá, assistir o vídeo, e manda uma pergunta, aí, caso você queira, entrar para a minha comunidade, e curso de investimento, e, ó, embarcar nessa jornada, aí, junto comigo, e junto com a turma, que está muito legal. Tá certo? Vou deixar um vídeo, aqui, para você, continuar aprendendo. O vídeo, que eu vou deixar aqui, é um vídeo, muito, muito legal, que explica, aí, três fundos. O MXRF, o VGHF, e o KISO11, que são três fundos, queridinhos, aí, do pessoal. Vai lá, e assiste, que eu fiz uma análise, bem legal deles, e uma projeção, com essa carteira, já bem diversificada, para você. Tá certo? Até a próxima. E até a próxima.